Como é que a maldinha daqui que eu falo com vocês é DX99 e pessoal sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui para fazer os quartos de final aqui do Mundial 2022, bom, vamos fazer dois jogos hoje, se passarmos não, vamos não passar por isso, espero passar maldinha, espero passar. Como é que tiras isso? Bem, vamos, Fernandes. Vamos, Fernandes, vai fazer o que? Ai que jo... que defesa é que bujara. Atenção, ele bateu o canto do Fernandes. O Fernandes agora, ai que... Foi um... um abjardo, mas muito a lado. Ah, enganou-me. Ah, entretanto, esperemos que a Bélgica, não seja assim, uma equipa tão complicada, sabemos que é uma grande equipa, tem grandes jogadores, mas esperemos que a gente passe. São muitas dificuldades, não é? São muitas dificuldades, não é? Dificuldades, vamos ter sim. Mas, vamos lá ver se passamos. Aqui temos um jogo! Nossa! Malta, que defesa agora... de... de... Malta, como é que não soubemos aproveitar aquilo? Não! É para o Ronaldo agora! Grande corte! Ronaldo... Rafael Leão! Rafael Leão! Vai ser agora! Numa casa está a pouco! Vai ser agora! Goal! Goal! Rafael Leão! Boa! Meunier... Toma lá! Fernando António Silva! Monstro! João Félix, como não vem a boca, o Rafael Leão! João Félix agora... Jutou! E agarra... Mais uma grande defesa! Salvador... De... Courtois! Falta o Courtois está a fazer grandes defesas! Ah! Penalti! Mas vai gerar ao vermelho! Ok, bom! Amarelo para António Silva! Segundo penalti e vamos sofrer a pressão de fende! E golo! Golo para Lukaku! Diogo da louco! Uh! Muito bem Diogo! Muito bem Diogo! Lá foi a bola Diogo! Lá foi a bola Diogo! Teste tudo controvado! Teste tudo controvado! Teste tudo controvado! Tu tinhas tudo à vontade! Tavas já à vontade! E foste fazer esta bosta! Ora! Rubem Neves! Ai que grande defesa! FIFA First counts! Release! A favor! Rafa Bye! Hete feita! Hete feita feita na bola! Se ele ganhou, isso seria um ótimo gol. A velocidade em que eles mudaram de defesa para atacar foi brilhante. Só um minuto de tempo de stoppage, dizem os oficiais. Isso é como aplicar a pressão. Uma chance, por respeito dos managers... Que coisa! Então vamos lá tentar passar aqui, não é? Nosso objetivo é passar para as minhas demais. Oh, 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 oh! Ah, isso é! NOOOOO! Fogo! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai! É, pá, preciso de espaço! Toma lá, disso! Toma lá, disso! Vai buscar! Tá lá dentro! Fogo! Mata, que jogo complicadíssimo! Acho que é muito complicado, mata. Um quarto agora de Bruno Fernandes. Está bem, está bem. Bom, António Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano, o que é que tu vais fazer? Mete aí, vem Neves. João Cacelo. Atenção João Cacelo. Passa para Rafael Leão. Rafael Leão chutou! Vamos lá! Rafael Leão, o nosso amém golo! Ah! Está bem, está bem. Ai! Ah! Grande Diocosta! A volta está muito complicada. Tira, 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 tira. O Lukaku ainda está no Inter. Bom! Monstro Diocosta! Atenção Diogo, dá-lô! Atenção Diogo, dá-lô! Atenção Diogo, dá-lô! O que é que vai fazer o homem? Atenção que todos! Aqui ele levar a bola quase para perto da área da Bélgica. E agora um bom corte de Palhima. António Silva. O Ben Neves. Atenção João Félito. Atenção João Félito. Vai fazer João Félix. Chutou e que defesa! Rafael Leão. Ah, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Olha, o azar está a criar muito perigo. 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 E aí, é isso? Ai 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 ai. E aí que susto! Que susto, malta Que susto Bom, vou então meter André Silva Eu vou meter o Otávio Vou tirar Dalo Vou meter o Otávio Vou dar a oportunidade ao Ricardo Horta Vou tirar Ronaldo Vou meter o Danilo Pereira Aqui pelo António Silva Pelo não ser expulso, que eu não quero ele expulso Vou meter o Vitinha E vou meter o André Silva Pelo João Félio Ui, João Castelo, muito bem, malta Muito bem, João Castelo Félio Leão, também ficaste parado ali Mas as situações são essas Tens que ir a procurar um gol Não 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 Não! Vai! Bora! Malta, estamos nas meias finais, provavelmente contra a Inglaterra. Vamos! Vamos! Vamos, Gitu! Bora Malta, passamos, estamos nas meias finais e vamos jogar contra a Inglaterra e do outro lado. Nós vamos jogar contra a Inglaterra e a Argentina contra o Uruguai. Vamos jogar contra o Uruguai. Vamos jogar contra o Uruguai. Vamos jogar contra o Uruguai. Bom, a equipa deles é esta, Malta. É pá! Hoje vamos assim, Malta! Vamos assim. Vamos com tudo. Para esta partida ok é para ganhar e bora Mais outra vez no Loweite Stadium Malta, será que eles só fizeram o Loweite Stadium Mas este é um problema ali chato A gente também queria ver os outros estádios não é? Boa noite e bem-vindo ao Loweite Stadium Bem-vindo ao Loweite Stadium Já não estava habituado a ver este equipamento Acabei de fazer para um jogo e já não estava habituado Vai Diogo, dá-lo a voz Parece que os jogadores agora estão mais gordos que este equipamento Os nossos E parece que estão maiores também Os nossos são maiores Olha só Ai que grande defesa de Diocosta Agora Ele está tão bom nos momentos 1v1 E ele está provando ainda E o Kane está preparado para atuar E o Kane está preparado para atuar Não é tempo para os colegas Não é tempo para os colegas E o Kane está preparado para atuar O Kane está preparado para atuar e o Kane está preparado Acha na fase E o Kane está preparado O Kane está preparado Acha na fase é um jogo Deixem-me só ver uma cena malta. Ah o António Silva já tem mesmo cara. António Silva tem mesmo cara no Fifa. Estava a ver com o árbitro da área vermelha. O António já tem desde o mês. Já chega. Bem! Tirei o Ronaldo para o Félix. Perdeu o bala. Que golaço! Ainda tentei ir para a frente e não consegui. O António. O António. O António. O António. A Rúmer. Ui da assurada. 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 Não sabes assurar. Marzei Não, monstro Fernandes... O que que você? Meio nervoso Fernandes Rafael Leão O Benneves O Félix Oh meu Deus Benneves Benneves Ronaldo O Félix é todo Defende Pico Mano O Félix é todo Assim que o Félix é todo Não dá Bora Ah não O Félix O Félix Ronaldo O Félix 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 O que ele tinha cair O Félix O Félix O Félix O Félix Oh meu Deus! A Inglaterra também expulsa Vai lá, tira a bola Vai lá tirar a bola Não! Ronaldo, estás a fazer o quê? Puta! Não, 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 não! Me veja por favor! Ei, você está faltando! Você está faltando! Voila! Vai a bola! Boa! Meu Deus! Boa! PORRA! PORRA DEUS! Vai trichar, avi! Vai trichar! PORRA! CARAÇOS! Vou reiniciar, malta! PORRA! Eu vou reiniciar! Olhem que eu vou reiniciar! Olhem que eu vou reiniciar! Malta, o jogo foi nosso! Não faça a porra daquele golo do palhaço do Bornei Mal! Caraca, quero lá saber! Daquele lotário! Aia velho! Estou todo em braços! Estou aqui a deitar fogo! Estou em braços! Estou aqui em braços! Eu estou em braços! Estou em brasas, malta! Só que se reiniciares-nos seria injusto, mas eu vou reiniciar, malta! Eu vou reiniciar, malta! Eu vou reiniciar, malta! Eu sou o Derek Ray, sou o comentador de match, e além de oferecer toda a análise tactical, é Stuart Robson. E estamos a trazer-vos uma grande ocasião, a semifinal da World Cup. Não, é que a gente, a gente diminuiu, se a gente tivesse de pegar mal ou tal. Ok, era uma coisa legal. Não! Vamos todos, Zé! O problema é que o guarda-redes deles, é que tipo, o problema é o guarda-redes deles que ele defende tudo. Arnaud plays, along side Luke Shaw, as full-backs. Jordan Henderson starts, alongside Declan Rice, in central midfield. E o primeiro jogador hoje é o Harry Kane. Aqui é como se parece para Portugal. Bruno Fernandes joga-se com o Rubem Neves no centro do midfield. E há muitas maneiras de configurar... Oh, o que chance isso é, Derrick. Oh, blot it! É difícil de predicar em frente, mas você pode fazer um bom caso para este cara, eu acho, Stuart. O que você espera de ver com ele? Ele é um jogador de confiança no momento. O que foi o ato do último jogo. Cada vez que o ballo me veio, ele foi muito threatenado. O seu final foi excelente. Ele vai ser um marcado hoje. Marat... Muito rápido de pensar no momento. Ele vai ter um goado aqui. Bem, não foi muito a qualidade de shot que todos nós estávamos antecedendo. Eu estava a ver que ele já começou. Então, o que é isso? Bem, não foi muito melhor do que isso. O que é uma missa que isso é? Ai, Deus! Vai, vamos! Dalo! Dalo! Ah, meu Deus! Ah, é velha, é velha, é velha, é velha! Ah, é velha, é velha, é velha! Mata, é velha! Rafael Leão. É um movimento promissional do Português. Ai, Ronaldo. Gol! Ah, malta, isto é injusto, eu sei. O resultado devia ficar como ficou, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar porquê, malta? Porque eu nunca joguei, nunca joguei mal este momento. Take the ball Take the ball Take the ball Take the ball What a idiot What a chance that was Goal! Goal! Tanto tentou e agora chega o gol Mas é, estou com a garganta toda inchada De muito irritar Hendo son Acab yapha Wakanda forever Dudu Duda Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Aí 2x0, hã? Hoje o fim no último jogo do último jogo foi 1x0 agora este jogo. Nós vamos ganhar 2x0. Podia ter ficado assim sentiram o último jogo. Não ficou? Hasチャizador燈. Banho! Grande apete! Bom corpo! Calma, calma, calma! Estás atrás! Estás maluco! Porra! Desculpa! Malta, olha aí, mexe-se! Curiosamente! Olhem-me esta cabeçada! Quase que era gol! Mas também foi ganada a defesa! Não sei como é que o Rafael levantava fora! Eu não vi nada! E acho que vocês também não! Agora tocou, malta! Agora estamos com uma grande vantagem! Tocou! 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 Aaaaah! Tons, tons! Oh, mano sério. O Sterling! O Sterling! O Sterling foi humilhado. Lacrado! Aaaaaaah! Come on! Um cartão maré, piso. Um cartão maré. E é claro que ele está errado. E é claro que ele está errado. Ai! Não tenho que fazer o jogo. Boa 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 É então ele estava me agarrar Eu estava a ver o Beleza e não vi o Ronaldo Depois parei de tomar a atenção aí E o que foi? Inglaterra no match, no time, Bernardo Silva. Inglaterra no danger. Não tinha muito na decisão da frente, poderia ter sido em negócio. Oh, um bom pass. Um grande peça de goleiro. Ele ama os momentos, não ele? E ele tem provado isso novamente. Great goalkeeping And he's fired over the corner And he succeeds and striping is off the line A chance to whip it in Magnificent defending Lial Must be a goal And surely that will do it Electric scenes here It's full speed ahead to the final And there goes the whistle Portugal are through to the World Cup final Well that was an excellent display The result was never in doubt in my view They controlled the tempo of the game They looked threatening when they went forward And they had the better individuals They'll certainly fancy their chances in the final Well we're picking him out for a reason He's had a tremendous game in attack Stuart Well that performance summed him up really So Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.